Olá, amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao curso de obrigações e procedimentos legais, fiscais, contábeis e trabalhistas para empresários e profissionais da contabilidade. Mas antes eu peço que você clique no botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram no canal para obter conhecimento gratuito sobre o mundo da contabilidade e do mundo empresarial. E o melhor de tudo, aqui minha gente, o conhecimento é grátis. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade.tv São mais de 15 mil curtidas lá, está faltando só a sua. 15 mil curtidas, está faltando só a sua. E também no Instagram, arroba contabilidade.tv. Bom, vamos ao que interessa, que é falar sobre DCTF. O que é DCTF? Bom, DCTF significa Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. É uma declaração de apresentação obrigatória à Receita Federal. O objetivo dessa declaração é informar os tributos e contribuições que são apurados pela empresa por meio de programas geradores específicos. O PGD, todo mundo conhece aí. Através da DCTF também é obrigatório declarar se os tributos e contribuições estão pagos, se houve parcelamento ou ainda se existem créditos e compensações. Alguns exemplos de tributos são Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, o famoso IRPJ, o IRRF, que é o Imposto de Renda Retido na Fonte, IPI, que é o Imposto sobre o Produtos Industrializados, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, e daí vai, entre outros. São exemplos de contribuições, contribuição para o PIS-PASEP, contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, a COFINS, contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e créditos e direitos de natureza financeira, aquela CPMF, entre outras. E a entrega mensal ou semestral da DCTF é obrigatória para pessoas jurídicas de direito privado, imunes e isentas, sendo que o período de entrega mensal ou semestral varia de acordo com o faturamento da empresa. Então aí, as empresas obrigadas a apresentar a DCTF, se não fizerem dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal, estão sujeitos a multas por não entregar ou por entregar após a data limite, e estão dispensadas da entrega as empresas inativas, aquelas que não tiveram nenhuma atividade operacional no ano-calendário, as microempresas e os órgãos públicos. Bom, agora você sabe mais ou menos o que é a DCTF, já tem noção que é uma obrigação acessória, o que vai dentro dessa obrigação acessória e para que serve, e se não fizer tem multa, já tem essa noção, agora você vai ter que aprender a fazer. Eu trouxe aqui a parceria do amigo Paulo, ele vai trazer um vídeo para vocês ensinando como é que faz a declaração aí na prática da DCTF. É bem fácil, né? Ou melhor, se é difícil, agora vai ficar fácil, porque o cara é fera e o cara vai mostrar como é que funciona aí. Belezinha? Então é isso aí, mãos à obra! Nessa aula vou explicar como fazer uma declaração. Primeiramente, temos que criar uma nova declaração. Informamos o CNPJ da empresa, vou usar o CNPJ fictício somente para fins da explicação. Informamos o mês, janeiro e o ano da apuração. Vamos falar o ano todo. Se for algum caso especial, informamos aqui. Não será o nosso caso. Informamos aqui essa extinção, fusão. Não será o nosso caso. Aqui tem os dados iniciais da declaração, caso seja retificadora. Pessoa jurídica, o tipo de pessoa jurídica, pode ser selecionado. Vários tipos. Nosso caso, pessoa jurídica em geral. Tipo de tributação, real trimestral, real estimativa, presumido, arbitrado. Selecionaremos o tipo de tributação. E aqui, se tiver mais algum desses casos aqui, apenas indicar. Dados cadastrais, nome da empresa. Colocar o nome aqui do teste. Endereço. No caso, também vai ser teste. Então, sempre por todas essas informações aqui. Encher tudo certinho. Dado do responsável pelo preenchimento da declaração. Informar todos os dados aqui. Geralmente, quem preenche isso é o contador. Então, inclusive, informar o CRC do contador. Então, vamos para a declaração. O primeiro passo para a declaração é informar os tributos. Eu não vou informar todos os tributos aqui. Eu vou informar apenas um e explicar qual que é o procedimento para informar o débito e o crédito. O débito do imposto e o crédito através do pagamento. Ou da compensação, dependendo do caso. Então, você pode informar. E a RPJ, você vai conseguir informar somente no trimestre. Se for trimestral. Você pode informar o imposto de renda. Você pode informar o IPI, IOF. Contribuição social também, somente no trimestre. No caso, seria se fosse março, né? Que nós estamos fazendo janeiro. Todas essas informações aqui. Você pode estar informando item a item. Dependendo do tipo de operação da empresa. Nem todas as empresas. Então, vai ter tudo. Vai ter todas essas informações, tá? Então, aqui no meu caso, eu vou informar um PIS. Para informar um PIS, basta clicar em INCLER. Seleciona o código. No nosso caso, vai ser o código de presumido. 8109, pessoa jurídica em geral. Informei o débito. Automaticamente vai abrir essas abinhas aqui. Para informar o valor. Então, no nosso caso, R$ 650,00. O valor do nosso débito. Pagamento. Posso informar o pagamento com o DARF. Que é um DARFzinho. Que a pessoa foi no banco e pagou. Lava até as informações. Ou eu posso falar que foi uma compensação. Se está em parcelamento. O número do processo. No nosso caso, eu vou fazer como se fosse pagamento com o DARF. Realmente. Vou incluir o pagamento. O período de apuração da guia. No caso, é 31 de 1 de 2014. E todas as informações estarão no DARF. Data do vencimento. Nosso caso, como é fictício. Eu vou colocar lá. 25 de fevereiro de 2014. Uma data também fictícia. Número de referência. Não vai ter o valor principal. 150 reais. Foi pago na data. Não foi pago com juros e multa. O valor do débito. 150 reais. Ok. Concei. Se vir aqui. No piso. Ele já vai aparecer. Débito apurado. Crédito vinculado. Saldo a pagar. Nada. Se eu informasse aqui. Um valor diferente. No crédito. Automaticamente. Ele me daria já aqui. O saldo a pagar. Da diferença. Ok. O mesmo. Eu vou fazer com os demais. Tributos. Que tiver na empresa. Tudo que for de DARF. Tem que ser informado nessa declaração. Então se tiver imposto de renda. Eu vou informar aqui. O procedimento é o mesmo. Vou informar o período de apuração. Informar tudo direitinho. E depois eu vou informar o DARF. Ou o meio de baixar. Meio de quitar esse débito. Ou crédito. Ou pagamento mesmo. Depois de ter feito todas essas. Informar todos esses itens aqui. Tudo que tiver de DARF na empresa. A gente pode dar uma verificadinha. Que se tem alguma inconsistência. No meu caso vai ter algumas. Porque eu não preenchi tudo. Estou só fazendo um teste. Mas tudo isso daqui. Deve ser visto. Não pode ter erros. Aviso. Tudo bem. Aviso. Não deixo transmitir a declaração. Erro não. Então. No meu caso aqui. São vários erros. Por conta dos dados. A maioria dos cadastrais. Que eu não preenchi. Depois de feito isso. É só gerar a declaração. Gerou a declaração. E fazer a transmissão da mesma. Transmitir. A declaração que foi gerada. Na unidade que foi gerada. Lembrando que para fazer a transmissão. É preciso. Do receita net. Estar instalado na máquina. Ok pessoal. Então. Acho que. Consegui dar uma prévia. Do que é essa declaração. E aí pessoal. Gostaram aí. Da explicação. Gostaram da videoaula. Como é que foi. Estava bacana. Estava legal. Não estava. Bom. Qualquer crítica ou sugestão. Mande um e-mail. No contabilidadetv. Arroba o at-mail. Vou ter o maior prazer em responder a sua dúvida. A sua sugestão. E aceitar a sua crítica para melhorar. Porque a ideia aqui do canal. Na verdade. É passar o conhecimento de contabilidade para frente. Vamos passar. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Passa para os seus amigos aí da contabilidade. Para os seus colegas aí da faculdade. E vamos divulgar o conhecimento. Para ter um mundo contábil. Um mundo empresarial aí. Melhor e mais focado. Belezinha galera. Deus abençoe a sua vida aí. Pois sim. Deus não somos ninguém. E até a próxima. Até o próximo vídeo aí. Aguarde. Se inscreva aí. Dê um like nos vídeos. Porque muita coisa bacana vai vir aqui no canal. Aqui no Contabilidade TV. O conhecimento é grátis. Vamos junto.